Uma casa decorada com os móveis aqui da Copelovit com certeza vai ficar um arraso. E eles estão com uma promoção agora pra você relaxar da correria de final de ano, hein Paulo? Isso. De arrebentar. Promoção em cama, pessoal. Vamos começar mostrando esta cama de casal em pátina. Quanto tá custando? Três parcelas de R$ 299. Três pagamentos de R$ 299,00. Ela mede R$ 1,60 por R$ 2,00. E se você quiser na Cormogno, tem desconto de 12%, é isso? É isso. Hoje a promoção é de camas, mas eu já vou te avisar. Colchão, acessórios, rolos, paga parte, tá bom? E uma coisa, todas essas camas são a prova do que você quiser. Você pode fazer o que você quiser em cima dela. É mesmo, é? Que a gente garante. Olha aí, hein, pô? Vamos mostrar esta aqui também, olha, que é uma bicama bem reforçadona com três gavetas, saindo por três pagamentos de R$ 218,00. E tem muito mais aqui, né, pro pessoal decorar a casa, começar o ano aí numa boa, com os móveis bem bonitos aqui da Copelovit. E toda promoção que eu tô te mostrando, fora a promoção, qualquer item aqui da loja, 10% de desconto e você ainda tem três vezes pra pagar. Agora, dá uma olhadinha nesta cama de solteiro, pra você que é gato, pra você que é gato, e precisa de uma cama como esta aí, saindo por quanto? Três parcelas de R$ 112,00. Três pagamentos de R$ 112,00. E olha, tem opção de cor, viu, pessoal? Esta aqui já é uma cama estilo country. Tá muito bonita também, tem opção em cor? Também de pátina, de outro tom de módulo, você escolhe. Aí tem um pouquinho de acréscimo, se for pátina, né, por exemplo. Três pagamentos de? Um, três, nove. Três pagamentos de R$ 139,00. E agora, esta bicama que está entrando aí no seu vídeo, também tá com um precinho muito legal. É uma bicama reta com encosto, saindo por três pagamentos de R$ 143,00. Olha, já tá mais do que na hora de você aproveitar as promoções aqui da Copelovit. Eles vão ficar com essa promoção até dia 4, de segunda a sexta, das 9h30 até às 7h. No sábado, das 9h30 até às 6h30. Domingo não abre. Fica na rua Joaquim Floriano, 451 e 469, no Itaim. Tem estacionamento e o telefone... 829-0777. Copelovit, uma boa opção pra você. Em cama nova, no ano novo. É isso aí. Tchau, tchau.